Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileiro, e aí, como é que vocês estão? Tudo sussa? Pessoal, hoje nós estamos na nossa quinta parte analisando todas as bloques do Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? Vendo o que ainda restou de cartas boas, porque tem muita carta ainda perdida aí que ninguém nem lembra ou nem sabia. Tem arquétipos legais aí e, é claro que nem eu sei tudo, então é importante a gente dar uma revisitada, beleza? Beleza? Quinto episódio, se você está chegando agora, eu vou deixar o link aí da playlist ou no card aí em cima ou na descrição, dá uma olhada na playlist que lá tem todos os episódios, beleza? É uma playlist longa, pega um cafezinho de relax pra vocês assistirem com tranquilidade, não tem como esses vídeos ficarem curtos, ok? Então, vamos lá! Então, estamos aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? A gente vai começar aqui pela Gaia Genesis, né? Essa aqui é a primeira box aqui que nós vamos analisar, que é uma box legal. Aqui já começam a aparecer as box que são mais carinhas, né? E a gente vem aqui com Sirena do Abismo, né? Sirena, né? Abismegalo. Que é um ótimo deck de água, né? E se brincar até hoje ainda deve rodar, deve dar pra brincar sim, né? Tem uns combos, nós temos também Ultra Atletas, né? Que inclusive faz referência a Atletas, né? Tem uma carta até que parece o Ronaldinho, eu não sei se ela vai aparecer aqui nessa box. Nós temos o Sangam, né? Que serve já pro deck de Exodia, né? A Ultra Atletas, ele bate e corre, né? Você bate, troca, coloca outro atleta no campo, é interessante essa mecânica, né? Já a Sirena, ela já trabalha mais com spawn de monstros, né? Nós temos o Sapo, pra quem gosta de deck meme, né? O Sapo, ele é bem interessante. Nós temos o Gaia, outro herói do elemento. E vocês vão ver muito Hero espalhado, porque Hero é o maior arquétipo do jogo. Então vocês vão ver Hero em quase todas as boxes. Jogado mesmo. E temos aqui outra box com Hero, né? O Gaia, que é legalzinho, nada relevante, né? Nós temos a Centelha de Gêmeos. Gêmeos, que é uma mecânica meia ultrapassada. Mas isso daqui, ela tributa o monstro e invoca outro. Não, ele destrói, né? Há a possibilidade de trigar efeito. Trigar é tipo assim, você tributa o monstro, mas se aquele monstro for tributado, ele tem um efeito passivo. Entendeu? Isso significa trigar. Coisas que vocês vão aprender mais pra frente aí, ao longo dos vídeos do canal. Nós temos o Portão do Mundo Negro. Muito bonita essa carta. E aqui, né? O Ciclone das Galáxias, que é uma das melhores removedoras de cartas do jogo. É uma excelente carta, o Ciclone das Galáxias, né? É uma excelente carta mesmo. E temos a Força do Espelho do Afogamento, que é uma das melhores trepas. O oponente ataca, você devolve os bons pro campo. Vale a pena pegar tanto com o Bilhete dos Sonhos, quanto se você quiser vir aqui, você pega ela e o Ciclone. Então, assim, quem quiser vir aqui por algum motivo, porque tem algumas cartinhas legais. Nós temos aqui um dos decks que foram meta, que tornam essa Galáxias uma das melhores boxes do jogo, né? Que é o Kwak Meiru, né? Que é um deck que nunca foi muito relevante no TCG. Não que eu lembre. Pelo menos nos 14 anos que eu joguei, eu não lembro de Kwak Meiru sendo relevante, né? Então, aqui no Duel Links ele foi um deck absurdo, chegando a ser quase um Tier Zero, né? Nós temos aqui o jogo, né? A famíliazinha aqui do Kwak Meiru, que tem uns combos legais. Destrói monstros, principalmente pro Maximus, né? Que ele pode destruir uma carta do oponente. Hoje em dia eu acho que o Kwak Meiru poderia sair da Baniste. Acho que não faria tanta coisa igual um dia já fez, né? Temos bastante carta aqui do Sirena, né? Sirena, que é um dos melhores decks Água, né? Nós temos aqui Valkyria Negra, que é uma carta meio passável, vou ser sincera, né? Ela trabalha com gêmeos, então... Cartas gêmeos são passáveis, não é preconceito. Eu digo isso. É uma mecânica muito fraquinha, muito cansativa. Atirar do Atlante. Essa carta aqui, ela funciona pra... Por Sirenas e também tem o deck separado das Atlantes. Inclusive, essas cartas aqui são usadas, né? No deck Água, né? Que nós estamos vendo aí de XYZ. Tem algumas cartas dessas aqui que ainda são usadas. Então, dá pra fazer uns combos. Nós temos o Homem de Neve Devorador. Esse que é uma excelente carta, né? O Homem de Neve Devorador. Cara, é uma carta magnífica, magnífica. Funciona muito bem. O Homem de Neve Devorador, cara. Dá uma olhadinha depois, né? Eu usei essa carta aqui no meu deck de Anciente Gear. Eu já usei ela em algumas coisas. É uma carta que se virado pra baixo, flipada. Ela destrói o monstro e ela tem 1.900 de ataque. Então, sim. Algumas coisas podem não passar por ela, né? Temos aqui o campo, né? Dos Ultras Atletas, que é um estádio. Faz sentido, né? Nós temos o Machado do Desespero. Que é o Axe of Despair. Eu acho, em inglês. Eu não lembro. Que é uma carta de equipamento muito boa. Dá mil de ataque. Mas, assim... É... É legalzinho, tá ligado? Não é tão forte assim, não. Nós temos a Sala de Punição. Que é uma carta armadilha boa. Igual eu falei, o Maximus. Que eu já tinha falado. Que é o Boss do Quark Meru. Sirena. Nós temos aqui o joguinho com a Sirena. Nós temos aqui outra... O Ultra Atlas. Eles têm as artes muito legais. Se você dá uma reparada aqui nas artes. Nós temos a Aquatriz Aroana. Certo. Olha só um peixinho bonitinho. Jeitadinho, né? Nós temos aqui o General da Barreira de Gelo. O Ice Barreiro. Ice Barreiro que, inclusive, tomou alguns suportes. Levou, né? Alguns suportes aí no TCG. Pode ser que algumas cartas aqui até sejam relevantes um dia, né? Nós temos aqui o Roboteador Rival. Esse daqui já é uma carta passável que tem aqui socada na box. Nós temos aqui o Rebatedor Poderoso. Já faz uma reverência a Baseball. O Enterrador Coraçado. E, cara, tem muita carta aqui ainda assim interessante, né? Nós temos a Geladeira do Quark Meru. Uma carta que era fundamental. Rodava bem. Mão Poderasa do Quark Meru. Também funcionava legal até. Nós temos aqui Nuvi Ano. Mais Nuvi Ano. Quem assistiu as outras partes vai lembrar que tem Nuvi Ano pra caramba. E Nuvem Ácida. Carta boa, bacana. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Nós temos o Paladino com a Akimeiru. E mais algumas cartas aqui pra Sirena. Cartas mágicas que combam efeito, entendeu? Que você pode colocar duas cópias, por exemplo. Nós temos aqui Brilho de Ferro, Núcleo, Destruidor. São cartas que combam com o Quark Meru. Temos o Valarfar. Essa daqui que eu usei no meu deck de Blaze e Fêmea. Eu tinha uma cópia dela. É uma carta boa, né? Não vou mentir. Temos aqui mais a Sirena. E essa carta aqui que tem também uma das artes mais legais e nojentas, né? Água Viva de Mil Olhos. Legal, legal. A carta é interessante, né? Aqui um Tubarão. Metatubarão, legal. E de resto ela gira em torno disso. Nós temos aqui mais um daquelas cartas de moços normais bem legais do jogo. Que eu já usei muito em outros jogos de Yu-Gi-Oh, né? Que é o Guerreiro Serpente. Nós temos aqui muitas mágicas. Eu não quero me prolongar muito. Porque vocês sabem que são muitas boxes. Eu vou ficar enrolado. Essa série nunca acaba, né? Núcleo de Ferro de Coak Meru. Interessantíssima. Retorno Explosivo. Síntese Urgente, né? Nós temos aqui Ataque de Agila. Buraco Armadilha Duplo. Nós temos aqui Estatuto para Magias. E nada muito relevante. Essa carta aqui também tá semilimitada, mas não deveria estar mais. Porque Coak Meru não está tão forte, né? Konami, vem corrigir aqui algumas coisas, viu Konami? Cara, essa é uma box muito boa. Porque ela teve decks que toparam no meta. E tem duas cartas que até hoje são usadas. Que é o Ciclone e o Afogamento. Que dá pra buscar tanto por Bilhete dos Sonhos, quanto se você vier aqui. Então, vamos pra próxima box aqui. Que é o Stardust Acceleration. Na verdade, a Brave tinha vindo antes, mas eu vou falar da Stardust primeiro. Aqui tem X-Sabers, né? Que eu sempre chamei de X-C. E temos aqui Genex, né? Que é um dos arquétipos mais esquecíveis de Yu-Gi-Oh, infelizmente. Porque é um arquétipo legal, né? É alienígena e tal, mas a Konami cagou pra ele. Temos Stardust. Aqui começou... Eu não sei se foi aqui que começou essa cagada de ficar jogando carta de personagem em box. Porque o Stardust, ele é muito bom, cara. Deixa ele com o seu, entendeu? Você tem que ficar tendo ou usar uma skill pra você ter o Stardust. Ou você tem que vir numa box pra pegar o Stardust. Isso daqui é paia, mano. A carta assinatura você já deveria ganhar ela, né? Mas a Konami começou aqui a fazer as suas tramóias, né, Konami? Mas beleza, né? Aqui acessível. Temos Dainé Esperado. Muito boa. X-Sabers também rodou bem legal. Choro de Prata, que é uma ótima carta pra Blue Eyes. Ainda tem gente que roda uma cópia dela. Não é ruim. Dainé Esperado. Você invoca monstros normais de nível 2, né? É... Monstros normais de nível 4, na verdade, né? É... Dainé Esperado é uma carta boa. Não é tão ruim se não. Funciona com gêmeos, cara. Não vou mentir, não. Aqui mais carta pra Blue Eyes, né? Temos mais uma Paleozoico ruim. Perdida aqui. Essa Paleozoica ali, ela é meio ruim. Gen X Neutron, entendeu? E X-Sabers. Cara, X-Sabers e Gen X 2 Dex, que eu nunca mais ouvi falar na Duel Links. Então, foram... Isso torna a box meio fraquinha nesse sentido. Elfa Negra. Mais X-Sabers. Aí aqui temos a Pedra Branca das Lendas, né? Que eu não tenho nenhum, inclusive. Aí você pode vir buscar aqui. Se eu não me engano, no Estrutural não tem uma dessa daqui. Não lembro se tinha. Eu acho que é só no Estrutural antigo. É... Dragão Prateado de Olhos Azuis. Que tá limitado injustamente, mas... Beleza, deixa limitado. Ok. Temos aqui... É por causa do efeito dele de... É porque ele faz muito spawn também de Blue Eyes. Mas é um ótimo Blue Eyes. E é a primeira vez que eu vejo também um Blue Eyes em Banlist, né? Temos aqui mais um síncron genérico bom. Pra quem... É... Por algum motivo quer um espaço. E é um monstro com bom ataque. Tá ligado? Tem uns efeitinhos razoáveis. Quando esse card for destruído e enviado pro cemitério, seleciona um monstro gêmeo. Ele é genérico, mas ele comba com gêmeos. Então... Se você tem alguma coisa aí que possa combar, beleza. Mas se não, não vale a pena. Mais X-Sabers. Esse daqui, inclusive, era um dos bosses do deck, né? Nós temos aqui a Barganha do Faustiana. É uma carta aqui, mais ou menos, beleza? Nós temos aqui Fábrica Negra de Produção Maciça. Essa carta aqui, vale a pena ter uma dela pra montar um exódia legalzinho. Porque se não, se você perder as cartas do Exódia, já era. Temos aqui a Oferenda dos Condenados. Essa mágica foi muito boa por um tempo, tá ligado? Hoje ela se tornou lenta e ultrapassada, né? Pro meta do game atual. Envia o monstro pra cima no campo e devolva o alvo. E, além disso, pule sua próxima fase de compra. Né? Basicamente, você pega um monstro, destrói ele e depois você não saca. Hoje em dia, tem cartas que fazem isso pior. Sem ter que sacrificar a sua próxima Drown Phase, né? Temos aqui mais um Gen X. Esse daqui é muito bonito. Mano, os Gen X são arquétipos muito bonitos, né? Alienígena e tal, mas a Konami esqueceu. Mais Ex Sabers. Escorpião das Trevas. O Espírito, olha aqui, ó. Chicoteando um escravo. Caralho, achei esse pesado, hein? Aí, temos aqui o Gusto. Esse daqui que é um dos decks que eu menos gosto do Laolinx, sei lá, velho. Do Laolinx, do Yu-Gi-Oh! em cima. Acho o Gusto muito sem gracinha, né? Sacerdotisas, os dois Sacerdotis. Esse daqui tá rodando bem. Dá pra rodar duas cópias ou uma cópia dele, tranquilo. Essa daqui já nem tanto, mas ele aqui tá bom. Temos aqui um Gen X na banlist. Injustamente, porque esse aqui não faz mais, mas antes se fazia o spawn, né? Do Gen X lá, normal e tal. Beleza, pode voltar a dar problema na Era Link, talvez. Não sei, acho que não. Nós temos aqui Serpente das Galáxias. Essa serpente é muito boa, porque ele é um dos únicos monstros normais turners do game, né? Pessoas Oprimidas. Essa carta aqui tem uma arte e uma descrição bem pesada, cara. Olha aqui. Eles são oprimidos, mas acredito que algum dia serão livres. Eu não vou nem comentar sobre essa carta bem pesada, né? Uma carta bem interessante. Yu-Gi-Oh! tem muitas cartas, assim, que você acha sem sentido, mas vai lê-las. É interessante, tá ligado? Temos aqui mais Gustos. Eu não vou falar muito de Gustos. Gen X, porque são decks que perderam muita força. Temos aqui o Beardapoeira Estelar, né? Stardust. É uma carta linda, né? Maravilhosa. Aí aqui a gente vê algumas coisas pra Gen X, Gusto e pra ajudar o Stardust, né? E a gente vê aqui um Tubarão Cibernético perdido aqui. E é engraçado esse Tubarão que ele comba legal, que é uma deck de Shark, né? Legal. Nós temos aqui mais Gen X. Olha só. Temos aqui essas cartazinhas bonitinhas de planta. Tem umas artes bonitinhas. Alboloto. Pinhoto. São representantes de uma planta. Borboleta, né? Tá. Sócia da Rainha. Legal. Olha a arte dessas cartas. Depois tem gente que vai falar que Médica é melhor, que Pokémon é melhor. Eu respeito. Mas respeito rindo. Não tem como, velho. Essas artes são muito criativas, tá ligado? Você vê que algumas artes de Yu-Gi-Oh! São bem legais mesmo. São bem interessantes, né? De resto, a gente tem aquelas armadilhas genéricas, né? Essa daqui tá aqui porque ela cria ficha, né? Todas as cartas que criam tokens, elas são bem perigosas pra saúde do jogo, né? Vamos continuar aqui com a Power of Bravery, que é uma das minibox mais legais dos jogos e que mais me marcaram, né? Tá tudo cinza aqui porque, né? Foi a primeira box que eu abri. Nós temos aqui Buster Blade. Buster Blade que é um problemão, né? Que não é um problemão ainda, porque tem muita carta pra chegar, né? Dá pra fazer até Buster Lock, né? No TCG. Então tem muita carta pra chegar ainda, então não é um problema tão grande. Mas isso aqui é um problemão. Nós estamos falando do melhor deck pra alterar decks dragões. Meta de dragão vai de Buster Blade, que você vai só fazer os caras sangrar. Dragão Ferramenteiro, que pra mim é uma das minhas 10 cartas favoritas da história de Yu-Gi-Oh! Eu amo essa carta. Eu gostava dela desde o Yu-Gi-Oh! Tag Force 4, se eu não me engano. 4 ou 5, né? E eu peguei meu primeiro COG graças a essa carta aqui. Maravilhosa, né? Mecânico ultrapassado. Memória de aniversário é uma carta mágica muito boa, viu? A carta armadilha é muito boa, mas infelizmente esquecível porque poucas pessoas abriram essa minibox. Eu tenho 3 dela. É uma carta armadilha chata, cara. O difícil é você tancar, beleza? Se você tomar o dano, você toma o controle do monstro do oponente que te deu dano no próximo turno. O problema é exatamente... É no próximo turno? É. O problema é o seguinte, cara. Hoje em dia não dá pra você ficar tancando o dano do oponente, entendeu? É meio complicado. Mas isso daqui num deck de renunciado, um negócio assim, que você faz um deck que rouba os monstros do oponente. Isso aqui é bem quebradinho. Nós temos aqui quimera de restolhos. Nós temos restolhos, que é um deck bem marromeno. Temos também aqui a borboleta de Natura, que é um monstro aqui. E temos o morfotrônico, que faz o ferramenteiro. Esse daqui, que é o morfotrônico baseado no microscópio, que ele é um iniciador de jogada. Nós temos aqui o celular, que eu nem preciso dizer que é baseado no celular. O celular é antigo, né? Porra. Nós temos o Natura Leonflor, legalzinho. É um genérico bacaninha na época. Temos o Epson Vailon, meu Deus do céu. Que monstro que já foi forte, velho. Esse daqui foi por muito tempo um dos monstros mais fortes. Infelizmente, e eu até testei isso na Meme Wars lá do Eliashter. Esse monstro aqui perdeu seu valor, porque hoje em dia a maioria dos decks destrói sem dar target. Infelizmente. Nós temos aqui o acelerador, né? Que destrói uma carta. Temos aqui a fusão, lá do Blaster Blade. Caixa de sucata, ressuscita o morfotrônico. E mais restolhos, né? Eu não vou dar tanto valor para restolhos, porque eu nunca gostei desse deck, né? Mas a geladeira fazia uns estragos. Fundam, morfotrônico, né? Que é basicamente o que destruía. Então, o morfotrônico tinha uma mecânica bem interessante. Soldado de corda, bacana. Controle remoto. Morfotrônico, beleza. E como vai, mano? Essa carta já é muito boa. Pode ser que ela apareça ainda? Pode ser. É uma carta muito boa, mano. É porque Yu-Gi-Oh! nunca teve muitas cartas, assim, de equipamentos tão relevantes, né? Deck de equipamento nunca foi muito forte em Yu-Gi-Oh! Infelizmente, né? Porque eu acho uma ótima mecânica, né? Stella Vylon também serve para o deck de Vylon, que é muito forte, né? Ah, não é mais, porque, igual eu falei, você destrói os monstros e bane eles sem dar alvo. Mas antes, você não destruía. Porque esse monstro era basicamente imune, né? Ele era imune quando ele era equipado com as cartas de Vylon lá de equipamento. Temos mais restolhos, Sigma Vylon, que é um Vylon mais ou menos. Ferramenta dupla, que era uma ótima carta de equipamento para o morfotrônico, para o ferramenteiro. Eu adorava essa carta, funcionava muito bem. Lubrificante de restolhos, ok, ok. Nós temos aqui também Guardião Kayeste, carta jogada. Guerreiro Corda, Corda que dava OTK. Era um deck meme muito bom, tá ligado, Corda? Você tinha muitas jogadas para fazer com Corda. Inclusive, por muito tempo, Corda foi um deck de farm que eu usava, certo? Aí o Cachorro Corda. Tem outros cartas Cordas que chegaram mais para frente, né? De resto, a gente tem mais aqui o segmento Vylon, que é a carta que eu te falei, ó. Se ela está equipada do monstro Vylon, ele não pode ser tarjetado, né? Isso aqui é interessante. É o segmento Vylon, né? Ele não pode ser alvo dos efeitos do monstro ou de armadilhas do oponente. É interessante, né? Só pode ser feito de cartas mágicas, se eu não me engano, é só cartas mágicas. Era bom. Era bom. Filamento Vylon. Então, você tinha uma jogada muito boa. Inclusive, o Vylon é um... Eu acho que essa box vale a pena abrir até hoje, viu? Por causa que você fazer o deck de Vylon para fazer quests, para derrotar bosses, ou para passar por cima, ou para deck de farm, é uma ótima escolha. É um deck muito bom. O botzinho, no caso, o nosso personagem no automático, ele também usa bem os decks de Vylon. É uma dica, tá ligado? Faça um deck de Vylon para vocês fazerem missões, coisas do tipo, alguns eventos também. Tá aqui mais armadilhas, mas nada muito relevante. Beleza? Power of Bavaria é uma ótima box, né? Vamos então para Black Storm Rising. Ok. Nós estamos falando de Arpia. É Arpia e Asa Negra. Beleza. Black Storm, né? Uma box mais focada em Monstros Ventos, né? Aí estamos aqui Reptiliano, Horus Negro, Asa Negra, né? Cara, Asa Negra, Black Wings, que é um dos monstros favoritos da galera aí. Eu acho muito legal o deck. As Galinhas Pretas. E também é um dos favoritos da Konami, que a gente sabe que a Konami gosta desse deck, né? Temos o Breaker, o Guerreiro Mágico. Chegou a rodar em alguns decks, né? Inclusive rodava no deck de Uncente Gear. Eu nunca tive um. Já tive várias oportunidades de pegar ele com o Bilhete dos Sonhos, mas nunca lembrei de pegar. Dragão de Asas Negras, legal. Inclusive, mano, Black Wings foi meta e era um meta insano, né? Era um tier 1, tipo, muito forte mesmo. Bem mais forte do que a Arpia é hoje, né? Mas, né, a gente sabe que nem tudo dura. Cartas da Consonância, beleza. Uma carta pra dar consistência pra Blue Eyes. Estamos aqui com o Drago Unit, que é um dos melhores decks do jogo. Eu boto o meu na Rieta, por causa desse deck. Eu acho o deck muito legal, com a mecânica muito top. E, se eu não me engano, é o Drago Unit que tem a Dragon Ravina, que é uma das 10 melhores cartas de campo do jogo, né? Cara, a Dragon Ravina é muito legal, a Dragonidade, né? A gente tem aqui a carta mágica do Black Ring, que é a Corey. Faz o deck rodar bem pra caralho. E temos também aqui a armadura Sakuretsu. Sakuretsu Armon, né? Bem genérica essa armadilha aqui. Nunca foi... Ela já foi legalzinha no começo do TCG. Depois disso, não. Temos aqui mais Asa Negra, um Bujim. Mais carta de Bujim espalhadas. Tá ligado? Você vê muita carta de Bujim. Duque de Dragonidade. E temos aqui Arpia Rainha. Uma ótima carta de Arpia aí, ó. Legal. Bacana pra caramba. Planta Carnívora gigante. Carta com arte legal, mas nada muito relevante. Temos Dragonidade, Falange. Carta muito boa, né? Pra Dragonidade. Grifo. Aquelas cartas normais enfiadas no meio da box. Asa Negra armada. Legal pra caramba. Até teve um comentário de alguém aí, num vídeo aí, das análises de box. Falou, ah, Konami só enfia as cartas boas e depois 99% é ruim. Não, gente. 99% não é ruim. É vocês que estão querendo cartas boas demais. Cavaleiro Dragonidade. Gandenck. Ok, esse daqui também é bem legal. Terreno de caças da Arpia. Ok. A gente nem precisa usar isso aqui, porque a gente tem skill. Beleza? Mas quem quiser, tá aí. Beleza. Tá aqui muita coisa da Arpia, velho. Saca? Que é um deck que tá meta hoje em dia. Então, é igual eu falo. Tem muita coisa boa perdida por aí que vocês nem sabiam. É por isso que essa série é lá legal. Deixa o like. Né? Temos mais Asa Negra. Temos aqui Besta Gladiadora perdida aqui no meio. Olha só pra vocês verem. Que tem cartas perdidas, gente. Que vocês nem imaginam. No meio de uma box mó aleatória. Esse Besta Gladiadora aqui é bom. Por exemplo. Mais Asa Negra e Dragonidade. Olha... Cara, olha as artes dos Dragonidade, velho. Olha que bonito, mano. Não tem ar de feia do Dragonite. Tá, essa daqui é... Não, mas é massa. Isso aqui é o quê? Ah, tá. Beleza, saquei. Mano, Dragonidade é tipo Cyber Dragon, tá ligado? É muito foda, velho. É um deck muito foda mesmo, né? E é dragão. Beleza. Tamo lá, então. Inclusive, dá... Nós temos aqui Festa aí das Arpias, entendeu? Vamos ver o que mais que a gente tem perdido aqui. Divinade Yamato. Soldado Apoiador. A gente tem aqui Unipássaro. Guerreiro Mega 1. E Asa Prateada. Essa carta aqui é legalzinha. Pra Shinko, né? Mais cartas pra suporte pra Besta Gladiadora. As cartas mágicas, provavelmente, pros Arquétipos que estão aqui dentro. E uma Fura Reptiliana aqui no meio, né? Pra decks de Reptil, né? As Armadilhas é a mesma coisa. Vai ter uma Armadilha Aleatória aqui. Mas a maioria das Armadilhas aqui é de Blackwing, né? E tem essa daqui, que é pra Besta Gladiadora. É uma box boa, cara. Não vou mentir, não. É uma box boa, tá ligado? É uma box boa, saca? Mas é boa. Só fica nisso mesmo, tá ligado? Porque, olha... Saco? Ele tem Arquírio. Tem umas coisas legais, Asa Griga. Mas, se você quer montar Blackwing, essa é a Besta Gladiadora, você pode usar a minha parte. Ainda bem que a Conella não soube falar isso. Vamos lá, então. É... Dragão Fado Antigo. Que é uma coisa legalzinha. Mas, nós temos aqui... Vamos lá. Nós temos aqui Armadilha. Protetor das fronteiras, as montes do Foglu. Ele é um sínculo genérico que ataca as... E o trident, não pode para nada. Eu já usei bastante novamente. Temos Sukatashi. Bom pra caramba, tem uma cópia porque eu abri uma dessas portas inteira. Vamos lá, a gente tem o Guerrero do Trident que vai ser bom na Aerolink. A Aerolink diz que a gente vai reaparecer. Quem? Conectra de Xeném. Esse aqui é muito legal esse daqui. Ele invoca normalzinho. A gente tem Gigantes. A gente tem a Trap Tricks também. Mais uma daquelas cartas normais legais de Libio. Dessa vez é o Lobo de Guerra. Interessante. Tem 2 mil de ataques no monstro normal. Legal, legal. Aqui é uma box legal, mas realmente as melhores cartas são essas duas aqui. Essa daqui. E de resto eu acredito que não tem mais nada. Então isso enfraquece muito a box. Não tem cor legalzinho, nada pior. Eu acho que eu não preciso comentar muito dessa box. Porque sendo sincero eu acho que não vale a pena aprender. Só se você quiser muito esse carinha e esse carinha aqui. Tá ligado? Mas você vai gastar poucas gemas para pegar eles. Eu tenho certeza disso. Eu confio na sua sorte. Acabou. Bom, então é isso jovens. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Obrigado. Essas são as notas aí das box. São box boas. Eu gostei demais. E a gente está tentando fazer isso aqui ficar mais legal possível de assistir. Beleza? Muito obrigado por tudo. Continua assistindo. Se você por algum motivo caiu aqui e não assistiu os outros vídeos. Assiste lá cara. Não faz o menor sentido. Beleza? Apoie a academia. E é isso aí.